E as polícias civis de todos os estados e do Distrito Federal realizaram hoje uma grande operação. A ação cumpriu mandados de busca, prisão e apreensão. Várias pessoas foram presas nas regiões de Rio Preto, Araçatube e Presidente Prudente. Em Rio Preto, os policiais tinham 55 mandados de prisão e de busca e apreensão para cumprir. Sete pessoas foram presas e encaminhadas para a Delegacia de Investigações Gerais e quatro mandados de busca cumpridos. Os policiais visitaram outros 48 locais, mas não encontraram os alvos. Entre os presos estão bandidos que cometeram crimes sexuais e um homem de 24 anos teve computadores apreendidos por suspeita de pornografia infantil. Como nós não encontramos indícios nas máquinas ali, em loco, então ele foi apenas apresentado na Delegacia para averiguação com a apreensão dos equipamentos. Em Araçatuba, quatro pessoas foram presas, duas por tráfico de drogas, uma por pensão alimentícia e outra por lesão corporal. Em Presidente Prudente, foram cumpridos 44 mandados de prisão e três adolescentes foram apreendidos. A operação foi realizada em todo o país e foi chamada de hashtag PC27. O objetivo foi prender bandidos que cometeram crimes graves e já tinham mandados expedidos. É uma operação nacional que tem por finalidade o combate a crimes graves como homicídio qualificado, como extorsão mediante sequestro, extorsão, sequestro, violência doméstica, pornografia infantil. Então, se inscreva no canal e ativar o país também no limite o segundo lugar. Até a próxima! Obrigado.